Ou então aqui dentro tá cheio de comida, igual você queria que a gente fosse na padarinha. É, vai saber se tá cheio de pastel, mano. Abre logo! Então vamos abrir, vamos abrir o baú, um, dois, três e... Ô, Crony! E aí, Crony, você conseguiu arrumar a sua TV pra gente assistir muito, muito, muita coisa hoje? Então, Iago, acontece que aquela televisão estragou, velho. Estragou? Por que a TV estragou, Crony? Então, velho, lembra aquele dia que choveu e a janela tava quebrada? Então ela molhou inteirinha, mano. O quê? Não, e agora, Crony, essa TV é uma fortuna, velho. E agora? Como ficar sem TV, mano? Eu quero assistir, eu quero assistir TV, quero assistir TV... Calma, cabeçudo, deixa eu terminar. Eu fiz o seguinte, eu troquei aquela televisão grandona por uma menorzinha que funciona muito melhor. Por uma menorzinha? Cadê, cadê, cadê? Olha aqui pra você ver, tá passando até jornal. Tá passando jornal, mano, mas peraí. O que que é? Tô procurando o Herobrine. Meu Deus, será que o Herobrine tá solto de novo? Ah, ele também? Ó, se liga, dá pra trocar de canal, Iago. Se a gente apertar aqui, ó... Caramba, tem mais de um canal essa TV? Uh, o que que é isso? Uh, Masterchef, Masterchef. Meu Deus, o que mais tá passando, velho? Ah! Ó, o que é isso? O quê? Eu não tô entendendo nada. Mano, ele tá ensinando a fazer... Ó, o que é isso? Uh, o imenso. Olha, eu vou sair aqui, ó. Ah, não. Ó, o que é isso? Meu Deus do céu, é um filme agora do Steve. Tá brabo, Steve. Vai, Steve. Ó. O que que ele tá fazendo? Caramba, mano, o que que o Steve tá fazendo? Ele... Meu Deus. Ó, meu Deus, mano. Ai, que duro, velho. Doeu em mim, mano. Ah, acabou, velho. Mano, só que agora tem um problema. O único jeito de desligar ela é quebrando. Meu amigo, não. Mas você quebrou a TV? Não é quebrar, é só desmontar. Depois coloca ela de volta e ela fica quietinha aqui. Ô, 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 Corone. Aonde você tirou essas mesas aqui? Essas mesas parecem de hospital. Não é de hospital, é de escola. É que tem tudo baratinho, Iago. Ah, entendi. Ah, olha aqui. As picaretas que a gente fez ontem? É, as picaretas que teletransportam. Vou pegar a minha aqui. Ó, eu peguei já. Espero que você não tenha gastado toda a nossa picareta, viu? Porque eu não tô afim de refazer essa picareta, porque dá muito trabalho, mano. Mas eu não usei, a gente vai testar ela agora. Hum, então tá bom, então tá bom, mano. E o controlador de chuva, você já viu ele aqui na minha casa? Controlador de... Não, esse é novo, esse é novo. O que que faz? Ó, não pode apertar agora, senão vai começar a chover. Então, se tiver chovendo, você vem aqui e ó, tu fica e para de chover, entendeu? Mas se você apertar duas vezes, será que não começa a chover e para depois? Para, mas você quer que comece a chover aqui na nossa cabeça pra molhar a gente? Tá precisando de um banho mesmo, então você... Hum, tá fedendo. Ah, tô brincando. Então, vamos lá, vamos brincar, cara. Vamos ver se tá funcionando aqui as nossas picaretas de enderpearl? Vamos, 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 que essa daqui teletransporta. Então, vamos fazer um desafio pra todo mundo que tá assistindo agora, pode ser? Pode ser, manda lá, manda. O desafio vai ser o seguinte, galera, a gente vai contar um, dois, três e já, e quando a gente falar já, todo mundo deixa um joinha no vídeo e comenta picareta antes da gente chegar lá naqueles blocos coloridos. A gente precisa chegar lá naqueles blocos coloridos na Torre do Mago? É, vamos ver o que que tem lá, qualquer coisa, a gente sai correndo. Tá bom, tô vendo um monte de livro já lá, mas vamos que vamos, mano. Então é um, é dois, é três e... Aí, começou a chover, começou a chover, peraí, 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 o que que é isso, mano? Parou, parou, vai. Começou a chover na hora certa de a gente testar esse controlador de chuva pra ver se tá bom, vai, 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 aperta. Será que vai parar? Ó, e tá parando o nosso controlador de chuva. Parou, funcionou. Falou. Não. Nem fez o desafio, velho, mas espera então que eu vou te alcançar, velho. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pelo menos tá funcionando, né, a picareta. A picareta tá funcionando, então conta, conta, conta. Um, dois, três e... Já vai, galera, deixa o like e comenta picareta aqui embaixo nos comentários. E... Tu, 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 tu. Vamos! Cheguei aqui, cheguei aqui. Ai, ai. Eu tô aqui, tô aqui na frente já, mano. Ó, 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 ó. Pera aí, tem um cara aqui. Ué, o que que é isso? Tem um cara aqui. Ó, tem aqui pagamento. Será que ele tá vendendo bloco? Vendendo bloco? Eu acho que é, viu? Ó, pagamento, tem nada aqui dentro. Caramba, ô senhor. Eu tô achando que foi ele que botou chuva, hein? Porque ele tava com o guarda-chuva aqui. Meu guarda-sol. É pra tampar do sol. Não, mas não tá sol hoje? O que que tá acontecendo? Tô achando esse senhor meio suspeito. Tô achando, tô achando. O senhor com esse bigodão tá suspeito, viu? Vamos falar com ele. Então, vai, você conversa com ele. Que eu tô, sei lá, tô com medo dele brigar com ele. Ele vai falar, tira essa coroa, menino. Vai, deixa eu falar com ele aqui, ó. Ó, que é isso aqui? Nossa, esse negócio tá atrapalhando aqui. Pera aí, mano. Você tirou os negócios deles. Olha aqui, ó, que ele tá falando, ó. Olá, meninos. Hoje temos a apresentação de uma coisa muito maneira. Ó. De uma coisa apresentação? Ela tá falando assim. Ele tá falando que hoje... Caramba, eu tô dizendo. Eu acho que esse véio tá ficando gaga, mano. Pera aí, pera aí. Ó, ó, ó. Ih, par... Ixi, nossa, mano. Olá, meninos. Hoje temos a apresentação de uma coisa muito maneira. Bom. Beleza, Té. Eu entendi. Ela foi feita por um menino de 9 anos de idade. Como assim, velho? O que foi feito por um menino de 9 anos de idade? Para acessá-la, basta pegar 5 ferros por pessoa e colocar num baú de pagamentos para acessar o portal. Não entendi foi nada. Ah, entendi. Ó, agora eu entendi tudo. É porque ele é senhor, né, Iago? Senhor de idade. Você acha que ele consegue conversar normal assim? Ô, senhor, tá faltando informação aí, viu? Você não passou o negócio muito direito. Não, mas tá bom. A gente precisa pegar 5 ferros para poder acessar o portal e descobrir alguma coisa que foi feita por um menino de 9 anos. Exatamente, mano. Mas eu acho que vai ser uma coisa boa. Senão, a gente não ia ter que pagar para ir conhecer, né, Iago? E tomara que seja uma coisa muito boa, porque 5 ferros cada um é trabalho, hein? Ah, mais ou menos, né? Até porque a gente é bom de achar minério. É bom, mas não é bombão. Bom, então vamos achar ferro. Onde você acha que tem ferro por aqui, mano? Ó, como eu moro aqui já há dois meses, eu sei que naquela cavernona ali em cima, normalmente tem zumbi e ferro pra caramba. Zumbi? Cadê? Vamos lá, vamos lá. Eu só não sei se essa picareta aqui vai conseguir quebrar ferro, sabe? E agora? E se a gente não conseguir quebrar ferro com essa picareta? A gente vai ter que fazer uma picareta. Ah, tem picareta. Tem picareta de ferro. Isso é um cara prevenido, mano. Nossa. E tem uma espada. Nossa, ele tá amando esse espada. Toma e sentindo um Jedi, meu amigo. Cuidado que essa espada daí, ela é de slime, mas ela é afiada, viu? Entendeu, entendeu. Então vamos, mano. Vamos lá. Nessa caverna aqui, ó. Não se esquece de colocar a tocha. Porque, mano, depois daquele negócio do Herobrine que a gente viu na televisão, eu fiquei um pouco assustado, mano. É verdade, né, mano? Vai saber se o Herobrine não tá por aqui. Bom. Ó, ferro. Olha, um monte de ferro aqui, velho. Pera, eu não peguei minha picareta, mas essa daqui funciona. Essa funciona? Então tá bom, então tá bom. Boa. E o bom é que a gente não precisa pegar carvão, porque não precisa assar o ferro, né? É, não precisa assar o ferro. Bom, eu tenho dois aqui. A gente falta mais quantos? São dez no total, né? Eu tô com cinco, seis e oito. E você? Oito, eu tenho dois. Então a gente tem dez já, mano. Mas vamos ver se tem mais um pouquinho. Ó, tem aqui. Tem mais aqui, mano. Nossa, tem muito ferro aqui, Crony. Não sei como você tá enxergando nesse escuro, Iago. É, é que eu tenho olhos de águia, meu amigo. Meu Deus. E a águia se enxerga no escuro? Sei lá, só sei que a gente conseguiu mais ferro do que precisava. Nossa, eu tenho oito aqui só comigo, mano. Então bora lá conhecer essa construção do menino de... Quantos anos que ele tem mesmo? Nove. Nove anos. Será que ele construiu o quê? Um prédio? Um castelo? O que será? Hum, não sei, mano. Eu sei. Eu sei que eu... Tomara que seja... Mano, tomara que seja, sabe o quê? Uma padaria, mano. Pra mim chegar lá e comer muito pão, mano. Pão, pão, pão. Ó, vou colocar o meu pagamento aqui, então, que são cinco ferros. Beleza. Eu expo um, dois, seis, quatro, cinco. Coloquei o meu também, ó. Você tem dez ferros pra tu aí, viu? Ó, olha o que você vai fazer com esses ferros. E agora? Onde será que a gente faz? É aqui, ó. O portal que ele falou que é pra gente acessar. Ah, entendi. Então pula, mano. Vamos? Vamos lá. Você quer que eu vá primeiro ou a gente vai junto? Vai, no três, hein? Um, dois e três. Vai! Vai, 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 vai. O que é que aconteceu? O que é isso? Tem um vaca, tem... Ai, o que é isso? Ah, tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Ai, aonde, onde, onde? O que é isso? O que é isso aí? Tá batendo em mim. Sai. Tem mais. Pera, ajuda, ajuda, ajuda. Toma, mano. O que é isso? Mano, a gente invadiu... A gente invadiu um mundo do inscrito que tem... Ai, tem outro aqui, mano. Ai, me ajuda, Iago. O que aconteceu nesse lugar, velho? Mano, a gente invadiu um mundo que tem alien, velho. O que é isso? E olha o que caiu dele. O que? O que é isso? O que é isso? Olha isso. Papê higiênico, mano. Papê higiênico. Caiu o papel higiênico, mano. Caramba, velho. Será que o alien vai no banheiro, mano? Será que ele tava com pressa? E a gente tava no caminho dele. Ele falou, sai da frente. E a gente pensou que ele tava batendo a gente? Só pode ter sido isso. Mas tem um problema, Iago. Cadê a casa? Não sei, mano. Cadê o prédio? Cadê a padaria? Cadê o prédio? Eu tô achando... Eu falei pra você que aquele velhinho... Eu tô falando pra você que aquele velhinho tava trolando a gente. Tava muito suspeito. Toma, toma. E, ó. Ixi, mais papel. Nossa, mano. Eu não vou precisar comprar papel higiênico nunca mais, velho. Ô, Iago. Oi. Olha pra cima. Caramba, não é que tem uma casa ali em cima? Tem uma casa. Eu tô achando que essa aqui é a construção do menino de nove anos de idade. Mas como é que uma criança consegue construir uma casa tão alta assim? Ele pegou terra e fez, mas depois ele quebrou a escada. Ah, espertinho. Bom, eu vou começar a pegar pedra aqui, aliás. Pedra? Pegar não. A gente devia ter feito o mapa, hein, mano. Nossa, vai demorar muito, mano. Mas se a gente trabalhar junto, a gente faz uma escada rapidinha. Que aí a gente consegue ver o que tem na casa. Lá conhecer a casa. E aí a gente vê se ela é espetacular ou não, né, mano. Quantas terras você acha que vai precisar passar a gente subir lá? Eu tenho 20 aqui já. Ó, eu não sei. Mas eu vou começar a fazer aqui a nossa escadinha, ó, mano. Então vai, vai fazendo, vai fazendo aí, ó, que eu tô pegando aqui, mano. Eu acho que, mano, eu acho que já tá bom. Quando der 30 eu paro, ó. 28, 29, 30. Bom, acho que agora... Nossa, pera aí, mano. Já acabaram meus terras. Ah, eu vou... Pera aí que eu tenho aqui, mano. Vem, vem, vem. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, meu amigo. Vamos que vamos. Trabalho em equipe pra gente chegar na casa. Mas por que que ele fez a casa no alto, Iago? Eu não sei, mano. Ele deve ser... Não sei, velho. Ele deve gostar de trocar os outros. Não é possível. Nossa, velho. Chegou? Se eu cheguei, tá muito longe. Tá muito... Vem, 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 vem. Tá quase, mano. Falta muito pouco, Iago. Eu pensei que você ia falar falta muito, muito. Não muito pouco, mas vamos. Mas cuidado que se não vai dar errado. Faz a ponte pro lado. Pera aí, ó. Pera, 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 pera. Põe pro lado aí, ó. Sobe aí, menino. Aí, garoto. Só que aqui nós vai cair se mobiar, hein. Cuidado, cuidado. Vem na mãe aqui, mano. Vem na mãe. Olha o que tá escrito. Casa do Marquinhos. 9 anos de idade. Casa do Marquinhos. Se liga. A casa dele... Mas a casa dele é pequena pra caramba, mano. Não tem nada demais. Ó, Marquinhos. O Marquinhos, fala pra você. O Marquinhos, ele só pegou terra e subiu e fez... Ih, a mãe. Será que... Eu tô achando que pelo menos ele fez aí pra gente um set de diamante pra gente poder ficar boladão, mano. Ou então aqui dentro tá cheio de comida, igual você queria que a gente fosse na padaria. É, vai saber se tá cheio de pastel, mano. Abre logo. Então vamos abrir, vamos abrir o baú. Um, dois, três e... Vamos ver. Ai! O que que você fez, Iago? Mas o que que é isso, crony? Eu abri o baú e explodiu tudo. Ih, tá caindo coisa até agora, ó. O que é isso? Meu Deus. Eu já entendi tudo. Toda essa história é uma trollagem, mano. Eu falei pra tu que aquele velhote tava com cara de sacana. Eu sabia, isso aí não é construção nada de... Na verdade pode ter sido, né, uma criança. Mas é uma construção troll, velho. É uma construção... É, pode ser. Pode ser que a criança, você sabe que criança gosta de trollar a gente, né, mano? Então vamos lá pegar o nosso dinheiro de volta, porque não valeu esse negócio. Não valeu. E Marquinhos, se eu te ver, Marquinhos, você vai ver, Marquinhos. Eu vou pegar na sua orelha, menino. Vamos voltar lá pro lugar que a gente veio, que eu acho que é no portal, ó. Vamos voltar. Vamos voltar.